E aí E aí E aí e eu nem mal pra caralho já era aquecimento os meus que hoje vão ser boa velho porque eu vi dos spoiler 2010 foi quente pá e o dália E aí e aí e vai para desse que também se pá é uma gota Gota, gota, bastante gota tem que cuidar Vou lançar essa aqui para não ficar tão fraco Primeira partida tentar jogar mais safe Evitar uma colocação muito ruim Então pode dar uma tiltadinha A gente tem bastante par barato né tem leona também se via arco dá para fazer guinço sedento então vou pegar esses caras Acho que é melhor do que até esse para aqui se via varus e arco A gente vai de guinço sedentos para Tá não veio Giaxeda meio ruim Acho que vou fazer gargolítica aqui Gargolítica e axeda da hora Opa Giaxeda na catarina não é ruim não Tenho quatro assassin se eu quiser Giaxeda na catarina já não é tão ruim não E já vou abandonar essa base de redimido aqui porque senão Não consigo comprar meu knock Comprar um knock que acho que Sustain early game é muito roubado tá ligado Vamos de dá Por mais que a gente perca a catarina poupa muita muita vida início do game então A gente já fica bem mais tranquilo Ai 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 Safe Margana 2 seria interessante também Senão a gota shadow seria perfeita Ok pegaram os dois Vou pegar a espada então Ou Ok A gente não tem board para estricar então Se eu ganhar Não não vou vender nada não Guardar tudo aqui que level 6 Nossa é quatro assassin então Não tem porque eu vender não A gente não estrica com esse board mas É um board bom O cara tá forte também Ele tem saindo né Se ela pegar a catarina vai ser ruim Safe Nossa Nem eu tô Sai de cat Ai 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 Dá ali velho ó Meu Deus Safe Vamos Foi um bom estágio 2 Não vou Ruxar level 6 eu acho Mas é que eu quero um level 6 rápido né Eu vou jogar assim mesmo Vou jogar assim mesmo Vou jogar assim mesmo Vou pegar um gume aqui E guardar o AP para ser uma pistola Mas acho que o gume é mais impactante Já que a gente tem a GA shadow Que já é um item defensivo Não precisa do sustento tão rápido eu acho Esse zigue está muito forte mesmo aqui é normal perder Se ela quiser muito ganhar dá até para ganhar Mas ela tem que querer Tem que querer Tem que querer pinga mais Solado maluco Solado É só querer porra Ah Vou pegar a espada para o gume Caralho A gente está jogando bem né velho Como a gente faz para ganhar o game de catarina Essa é a pergunta Catarina 3 provavelmente né Porque com um setup desse num game de campeonato A gente tem que tentar buscar os 10 pontinhos né velho Trazer os 10 pontos para casa Então provavelmente a gente tenta uma catarina 3 Leblanc 3 que vier nós faz Bagulho doido Não seria tão ruim Nicar essa cat velho Não seria tão ruim A gente está em streak e streakaria infinito né velho Eu vou nicar e vou escaltar muito bem e punir todo mundo Já que a gente não tem nada para fazer Vamos trabalhar o scout bem certinho e tentar Não perder nenhum round até level 8 Normalmente tipo Você quer chegar rápido no level que você tem algum spike Level 5 eu não tenho spike nenhum Level 6 eu tenho Então Level 7 eu já não tenho spike tão grande Tipo só místico Level 6 é o maior spike da build comparado as outras Level 7 eu coloco um místico Daí level 8 eu posso ter um spike melhor Mas tipo não adianta rushar tipo 6 com uma combo que você não tem nada para pôr sabe Pegar essa gota aqui que pode virar Até uma roda de shadow ou O próprio sorvetinho já é bom A única coisa que eu tenho que fazer é não tomar essas zéperas Sacatidão Sacatidão Essa nida 2 aí pode incomodar um pouquinho Quase, quase incomodou Quase incomodou O round mais importante do game até agora é esse aqui velho Um round para manter streak Pode tirar nosso streak aqui O único cara que pode tirar nosso streak é esse cara com a zépera aqui Mas eu posso fazer meus assassins pular ali Machucam bastante E a zépera a gente toma em quem? Toma nele mesmo né Sim tá bom Aí o nó que já começa a fatiar karma lá, tá ligado? Torina chega para completar Tomamos zépera É isso Tá suavão no jogo velho Tenta abusar do Dos spikes que você tem para Para dar uma escaltadinha boa Não precisa estar pensando o que fazer Você tá escaltando e aproveitando o tempo de alguma forma útil Agora não tenho nada para fazer próximo round Então eu sou o cara que mais tem tempo livre aqui ó Draven O cara tá num patch atrás aí Jogando o Divene Mas não sei o que ele vai fazer Acho que é mais Draven Forgotten mesmo Talvez conteste Catarina Então esses dois caras tem que ficar ligados Vocês vão começar a segurar a Catarina Aqui é a spell waiver Abomination Aqui também eu acho Skirmisher Temos um blue Não temos itens bons não Aqui a gente só coloca o cara Enquanto todo mundo roleta a gente usa o tempo para Para punir o posicionamento de alguém Ó, não adianta pular do lado direito que nós vamos tomar a Hell ali Trazer o O ecarim dele para cá Para Ninguém vai tomar a Hell ali também Só o Nock Tá safe E a Catarina se ela quiser né, claro Catarina sempre pode escolher se ela quer tomar ou não Aqui, como a gente tá suave É outra questão Tipo, se nós estivesse atrás Nós tínhamos que tomar uma decisão nos itens Nós estamos suave Eu vou ver se vem Gumi Se vem Blue Shadow, se vem GA Eu não vou fazer nada aqui Vou esperar, tá ligado? Hummm, não veio Merda nenhuma né, cara Merda nenhuma Eu posso pegar Isso aqui e tentar fazer um Gumi Shadow nela Aí a gente usa As gotas para fazer um Blue na Leblanc mesmo E... Uma Mata Gigantes provavelmente vai ter que sair Porque é a única saída Então acho que eu vou fazer na própria Na própria LB Depois a gente pode passar para alguém Tem um... Um Draven ali que tá perigoso Aqui é Gumi, tá ligado? É Gumi ou... Ou o GA Morgana As duas opções que a gente tem Vem assim, jogando para top 4 Podia dar level aqui também, mas... Como eu tô jogando para top 1, vou tentar fazer dinheiro para caralho Para poder ficar no slow roll no level 8 Para essa Katarina aí Se nós pivotar de Katarina, nós podemos jogar do que com essa comp? Blue Pistola, GA Pode ser um Timo talvez Fazer o Draven do cara andar ali Esses assassins que entrem lá no Draven dele É o cara mais perigoso que tem esse cara aqui Draven dele, tipo, ficar mal posicionado aqui O Kha'Zix mesmo, pode matar ele Ou... Leblanc stunar Agora a Katarina mata, nice Tá, tem duas luvas Vamos pingar na gota para ver se... Ah, tá safe, passou Passou Aqui a gente faz Gumi Shadow na... Na Katarina Já que ela tem Gunblade, ela... Ela vai curar para caralho Eu tenho que passar um dos assassins para o lado direito também Como a gente ganha esse lobby? Essa é a pergunta que a gente tem que ficar se fazendo, velho Katarina 3 ou Rush 9? E roletar aqui eu vou estar roletando só pela Katarina, tá ligado? Isso que é muito bad Acho que eu vou... Vou para o 9 Porque, tipo, a minha Morgana não tem itens Então não adianta eu ter uma Morgana 3 sem item nenhum Um Nock 3 sem item nenhum Só que provavelmente vai ser trocado por outra LB A gente coloca um Viego no lugar Boto Blue no Viego mesmo Tenta não tomar Caralho, puxei... Ah... Trolei, trolei, trolei É que eu não queria tomar essa Diana aqui Eu queria que, tipo, ela pulasse mais para o lado direito Para não ir na Diana É massinha, acabei tomando Por isso que eu tentei ir um pouquinho para o lado direito É, Rush 9, daí a gente vê Ó, não vem muita coisa boa não Mas vai ser Gumi... Gumi sorvetinho mesmo Isso aqui tá bem interessante, velho Isso aqui pode ser um Viego 2 e ele... ele dá um trabalhinho Ah, entendo Tem uma Zefra na minha Catarina Tem que sair dela depois Mais uma vez, se nós estivéssemos, tipo, jogando realmente por... Por só um top 4 e tal Dá para dar level 9 no próximo round já Tipo, dá level 9 aqui Mas... Jogando para o top 1... É... A call é juntar o máximo de gold possível, tá ligado? 24... É que se eu vender isso aqui, a gente fica com 30 E eu não vou para ela 3 Para colocar um Forgotten Que tem 2 buffs Pode ser bom Só que eu tenho que ganhar Ah, não... Não tá na nossa Catarina Tá na Ryze, né? Tá assim Cadê o olho? Tava meio no meio demais Falei blank, velho Le blank roubou a cena da Catarina Tá, essa Zefra tá pegando no Ryze Vou ficar só nesse cara Se ele mexer a Zefra A gente vai ter que... Ah, não tem como sair dessa Zefra A gente só aceita, pô A gente só aceita Que isso? Essa Hell, velho? A Hell perseguindo a Catarina, velho Foda-se Tá de Bermbo, né, cara? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, vou pegar outra coisa, eu acho Apesar de que SS ser muito bom no Vigo Merda Então vou pegar um defensivo A gente já não tem nenhum item defensivo Vou fazer na minha Morgana Já que ela é solo front Uma parada é que Eu posso, tipo, comprar esse Teemo, tá ligado? Fazer mais Gold ainda Acho que eu vou comprar todos os Teemo que aparecer Esse jogo Como a gente deu sorte E não foi pouca? Se nós não pegar top 1 Já joguei mal, tá ligado? Ou alguém vai dar uma sorte maior que a nossa Mas... Eu dou sorte assim, velho No mínimo top 1 que eu quero Senão eu vou ficar puto Tem que aproveitar, tá ligado? Minha LB se mata? Não Mas não tem como matar esse Mordeca Ó, tipo... Se eu ficar de 6 Assassin Quem mata esse cara pra mim? Essa é uma boa pergunta se fazer Quem é que mata aquele cara pra nós? D6 Assassin... Eu não sei se é a melhor opção Tipo, aqui eu jogo D6 Assassin Mas... Provavelmente eu vou tirar pro x1 final Por causa... Pelo menos do x2 O que eu vou tirar pro x2 para ti? Por causa... Porque eu vou tirar pro x2 Vamos ver como é que vai ser Seis assassins contra esse cara Se não se perder essa fight Tá decidido que eu tiro eles depois Eu acho que essa Katarina não mata o Mordekaiser Ó, fica os dois e eles ganham, tá ligado? Então, pô, top 2 desse game aqui Tá de sacanagem, velho Vamos transicionar isso aqui Tá de sacanagem Dezitmo 2 ou Heimer 2 Antes de vender tudo Katarina só ia perder pra aquele cara De Mordekaiser de Brambo Esse que não tem Brambo Ainda a gente vai, talvez, conseguir matar Perdemos ainda, velho A Katarina é uma comp que perde muita força, velho Uma das melhores opções é sair dela e ir pra outra coisa Pra tentar ganhar o game Top 2 já tá garantido Então a gente só pensa no final a partir de agora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tem que carrega esses gumes só A Kindred A Kindred é um boneco que... Tipo, os gumes não são muito úteis, né? Ah, não pode Tentar pegar uma P crítico, talvez Viram? Tava perdendo pra esse cara antes Ganhamos Um AP crítico Não tem E Rabadon Rabadon é interessante Rabadon é interessante Morela é interessante também 4 invoker entra no Taric, né? Se eu achar uma Saindra A gente bota 4 invoker daí Ok I'm not better than you Shhh 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 Boom Boom Talking to the moon Bum 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 Qual é o lendário aqui? Três que vocês querem Bolíbas Bum 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 Ai, falta matar um Vai ter que ser o Bolíbas Tá vindo, hein? Mística é muito importante Contra ele Porque o Volibra é muito bom, né? Fica dois Volibra mesmo Tá vindo Meu Deus Aí o cara foi garoto Garoto O Volibra tirou o shield do Mordeca, né, velho? E CCzão do Volibra é quente Ai, que embre de deles É essa que o time leva no X1 pra casa, velho Essa o time leva no X1 pra casa Tchau 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 BOOOOW Alô, YouTube! Olha, rapaziada, se pá que eu vou ali pra três é melhor que uma Catarina a três, né? Pelo amor de Deus! Tchau, tchau!